Primo, você pode me esconder uma coisa? Como você joga lá o Foo, derra ela e eu jogo o Foo, sou o Prata. Isso é uma gameplay de Prata, try hard, velho. E lá vamos nós! Mão na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louco Puxão de cabelo, tapa na raba Tô com saudade de ti, deixa louco Mano, olha a música que tá tocando Os caras preocupados com a aposta Tem cabelo, é tapão na raba Ai, que música boa É que sai start or head, guys Sabe o que isso significa? Sempre que ela der auto-ataque vai sair foguinho É importantíssimo saber Ó, auto-ataque nas costas pra passiva dar o xisca dela Agora eu vou invadir, tá loucura E aí, amigão Sou eu, Jair da Rocha O Thiago escorrega, escorrega, escorrega Noquiago Scorrega, escorrega, escorrega Aando que a minha amiga Julia Ai Aí escorrega, escorrega Escorrega na banana Escorrega, escorrega, escorrega na banana Trolei Caralho, que vene boa Acho que tinha Ward ali Ah tá, pô Não procou meu Thunderlord Ah, velho, GG, tilt Tiltado, acabou pra mim Por que tiltar, porra? É a melhor opção, velho Pra quem respirar fundo e seguir em frente se você pode tiltar, velho Ele sobe, ele desce, escorrega na banana Mano Ô, amigão Fudeu Sou eu, pimpão da rocha Te escorrego no quiabo Eu não escorrego no quiabo Mas estou cantando a musiquinha Nossa, isso é pra animar a noite Te ama, te ama, te ama, te ama, te ama Aumenta essa Pequete em Maia é pra sofrer com estilo Sério que ele vai ficar ali, velho? Se fudeu Ai Estou vivo Chupa Daenerys Chupa Daenerys Vai, porra, chama no birichaco Tô louco Tô ficando doido Big Genus Mamma mia, pica Big Genus Tomei dano Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, 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 ai Caralho, chorou, topi Puta que pariu, menô Pimpi, sou muito teu fã Não, eu sou teu fã Você alegra meus dias OBG, eu te amo mais Haha, jogou o que sabe Chuta não, já já tem mais Não, caicinha Tá muito perigosa a situação aqui Die motherfucker, die motherfucker It's Vipas Pimpi faz livre e explicativa De como chegar nos 40 centímetros De braço Ué, é só treinar, não tem segredo O possuído pelotioso Ai Youtube, ai Youtube Nossa, o Pimpi da live é diferente Do Youtube, né Não cara, é porque 80% do tempo tá tocando uma música Que eu tô com uma vontade de morrer Olha esse frito, que frito bom Isso sim é um frito de qualidade Porra Pimpi, manda um salve pro Charly Mano, o bagulho é treinar e comer Comer e treinar Se você comer e treinar Treinar e comer Porra, 50 de braço Mó preguiça de desmaitar o Objective Tá ligado Tô matando essa Janna Até ela aprender a não jogar mais de Janna Morre Daenerys Morre Sucumba Daenerys Sucumba Cheguei Tem jogo Mano, eu me perdi quem era eu e quem era o clone, velho Já que tu é mono Chaco Faz uma tattoo de palhaço na perna, pô Vou fazer, pô Só tomar em quadro O cara arrancar com a faca Pode deixar Fazer um palhacinho Pode deixar O policial me dá uma faca Fala Tira agora O trombo da cunha Assim na rua Ele me dá uma faca Fala Eu quero ver esse palhaço sumir agora Tó Ih, trolei Porra, me matei pra matar o Monolux Eu sou um merda, meu Oh, mas, oh Para de trollar Ah, eu vou perder, GG Perdemos o open Não sou vagabundo não, senhor Aí ele vai perguntar O que você faz? Eu falo Sou streamer Aí fudeu Aí é Aí eu vou apanhar até amanhã Sou vagabundo não, senhor Sou trabalhador O que você faz? Ah, eu streamo Pode levar esse narigudo aí Ah, qual o seu grau de escolaridade? Ah, eu só tenho ensino médio, senhor Tomar um pau Fica do Jove, dá-lhe rapaziada Que tá vindo do Jove aí Tamo junto Quer saber aí que o Jove Quando que nós vamos mandar aquela live Dormindo eu e tu Ele dorme de lá Eu durmo de cá E nós mando dueto Vou dar a bota Do Tryhard Ei, Daenerys Sumiu? Será que eu mando no barral Que ele tá jogando bem? Tá jogando bem Daenerys Opa Acabou Sou muito ruim Tava comentando aqui Com o meu chat, Jove Quando que nós vamos mandar aquele Dual Tryhard Na cama Ruxando Estacando sono O dorme daí Eu durmo de cá A gente bota Dual Tryhard Ruxando um PDL O que você acha? Eu não vou bugar a Twitch Ah, Lê Jove Sejam bem-vindos, rapaziada Vou marcar esse look com o Jove Caralho Ah, joga e joga É o Pimp Menta apenas, porra Respeita It's the Pimpas From Brazil Motherfucker Easy Game Vale, rapaziada Vou passar um comercial Vou pegar uma água GG, mais 14 O que você acha 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 que Obrigado.